O Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem, instalado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, recebeu um título da Agência Mundial Antidopagem, que autoriza a realização dos testes. Com a decisão, o Rio de Janeiro torna-se a terceira cidade no Hemisfério Sul a contar com um laboratório acreditado internacionalmente. O laboratório foi todo reestruturado recentemente para receber os jogos. E a redação da TVNBR visitou o Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem no Rio, um dos mais modernos do mundo. O Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem existe desde 1989 e foi o primeiro da América Latina e Caribe a receber credenciamento internacional para fazer testes de dopagem. Desde agosto de 2014, recebeu novas instalações, equipamentos e profissionais. Um investimento dos Ministérios do Esporte e da Educação, que soma mais de 180 milhões de reais. Este é o coração do Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem, que vai funcionar 24 horas por dia durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. A estimativa é que sejam analisadas cerca de 5 mil amostras de sangue e urina de atletas que vão participar das competições. As pessoas tendem a imaginar com razão, quando ouvem falar sobre dopagem, que dopagem é uma questão sobre drogas, drogas, drogas terríveis, perigosas. Dopagem é sobre ética, a questão da dopagem é uma questão ética. Um atleta ou um esquema, ou um processo de dopagem, frauda uma competição esportiva, engana os atletas que estavam apenas com o seu talento, o seu treinamento, sua garra e sua torcida, não é? E frauda os torcedores, os seus esportes. O ministro do esporte, George Hilton, visitou o laboratório nesta sexta-feira, junto com o secretário nacional da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. Entre as substâncias ilegais mais utilizadas por atletas estão os anabolizantes e hormônios, que aumentam a potência muscular. Hoje, são 32 laboratórios no mundo, com certificação da Agência Mundial Antidopagem, autorizados a fazerem os testes. Depois das novas instalações, o controle de dopagem poderá acontecer de maneira regular aqui no Brasil, e não só durante as competições. A gente amadureceu, o Brasil tem condições hoje de sediar grandes eventos, e a política de controle de dopagem, ela não poderia ficar de fora. Eu acho que a gente amadurece de uma maneira linear, eu acho que de forma transversal a gente começa a ter um país onde o esporte é mais do que uma política de governo, tem que ser uma política de Estado, tem que ser um direito e tem que ser acessível a todo mundo. Legenda Adriana Zanotto